Os elementos que você quiser escrever código HTML neles, você vai poder usar o atributo inHTML para colocar um conteúdo HTML lá dentro. Botões podem ser desabilitados através do atributo disabled. E a nossa atividade da semana, onde vocês vão construir uma pequena aplicação com dois arquivos JTSP e um deles vai usar Javascript para validar esse formulário aqui. Para validar esse formulário aqui. Com nome, endereço, telefone e celular. Inclusive, uma boa parte desse código aqui já está lá no meu exemplo. E vocês vão poder simplesmente pegar o código que eu já fiz pronto e alterar ele para que ele atenda aos requisitos da atividade. Nós temos aqui o diagrama de funcionamento. Nós vamos pegar aqui JTSP, Javascript. Sempre que der um erro, ele vai alertar. E se der sucesso, JTSP com a mensagem de confirmação. Lembrando, novamente, o prazo da entrega da atividade é o dia 17 do 6 de 2010, próxima quinta-feira, até às 12 horas. Se vocês mandarem às 12 horas e um minuto, o sistema não deixa. E eu não vou poder dar uma nota. Outra coisa importante de lembrar. Por favor, quem não puder fazer atividade por questão de trabalho ou por outra questão qualquer, e realmente não puder mandar atividade, não mande, por exemplo, um arquivo .doc explicando isso, porque eu não posso avaliar e dar nota para aquele arquivo .doc. Então, sendo que eu sou obrigado a corrigir toda a atividade que eu recebo, quando eu recebo aquele arquivo .doc, eu tenho que dar a NSF. Então, é mais prejudicial para você mandar um .doc para mim, dizendo qualquer coisa, através da atividade, do que você simplesmente deixar de enviar. É mais prejudicial para você do que deixar de enviar. Então, se quiser falar sobre a atividade, dizer, olha, professor, não consegui, uma outra oportunidade eu faço e tal, vou deixar para fazer só na CI, uma coisa assim. Eu entendo isso, porque eu também estudo, também trabalho, mas se você precisar achar que tem que falar comigo sobre isso, é melhor que você use o fórum ou o chat, ok? Porque se você enviar arquivos que não são relacionados à atividade, através da submissão da atividade, aí você vai gerar um problema para você mesmo. Outra coisa, sobre atividades que vêm idênticas. O sistema de avaliação das atividades aqui é por atividade individual, ou seja, entende-se que o aluno faz a atividade ele mesmo. Se os alunos fazem atividade em grupo, mesmo que seja em grupo, alguma coisa de diferente na atividade de um e do outro vai ter que ter, né? Se duas atividades estão idênticas, então, a orientação que eu recebo é da NSF para os dois. Por quê? Porque presume-se que alguém copiou. Como eu não posso dizer quem copiou de quem, então é zero para os dois, certo? Eu não posso dar a nota devida. Tivemos problemas com isso na semana retrasada, mas eu espero que nós não tenhamos problemas com isso de novo. Sobre a questão do chat dessa semana, tivemos um pequeno problema técnico. Eu estava lá no chat, só que a minha internet caiu e eu não pude recuperar em tempo hábil, ou seja, não consegui voltar antes do final do chat para poder tirar as dúvidas do pessoal que estava lá. Quem ainda tiver alguma dúvida, ainda senti a necessidade do esclarecimento da dúvida, pode postar lá no fórum que eu respondo, ok? Bom, Tendo isso concluído, eu quero desejar para vocês uma boa semana. Vocês possam desenvolver a atividade de forma adequada, estudem bastante. Qualquer dúvida, eu estarei lá no fórum. Estou sempre lá para tirar as dúvidas de vocês. É o maior prazer do mundo. Temos o nosso chat nessa terça-feira. Eu espero que não tenha mais problemas com a internet na próxima terça-feira. E sempre que vocês precisarem, eu estarei lá, ok? Na próxima semana, nós teremos a nossa última aula antes do ACI, onde eu vou terminar essa parte de validação com algumas técnicas mais avançadas de validação de formulários. Não sei se ainda vou estar usando esse chapéuzinho magnífico, mas eu desejo uma boa sorte para vocês, um bom final de semana e que vocês fiquem com Deus, ok? Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Etebrax. 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 Legenda Adriana Zanotto